Olá pessoal, eu sou Michele Poleto, sou psicóloga e uma das coordenadoras do projeto Escola que Protege. Esse projeto, ele teve uma parceria entre o CEP Rua, a URGS e o MEC para capacitar educadores e profissionais da rede em relação à violação de direitos e violência contra crianças e adolescentes. Durante esse projeto, a gente verificou que seria importante que os profissionais pudessem ter um material para trabalhar diretamente com as crianças. E daí, então, surgiu a ideia de desenvolver esse material lúdico, que é a Histórias que Protege. Nos próximos vídeos, vocês verão, então, algumas orientações sobre como aplicar a cartilha, seja ela do formato físico ou através do site. O objetivo da cartilha Histórias que Protegem é conscientizar as crianças de 8 a 11 anos sobre os tipos de violência e violação dos seus direitos, o que também não impede que adolescentes trabalhem com o mesmo material. A cartilha Histórias que Protegem possui uma sessão que fala dos tipos de violência, fala das violações dos direitos e também com uma outra sessão que aborda histórias e atividades. Não foi estipulado o número fixo de encontros para trabalhar o material da cartilha. O profissional tem liberdade de selecionar quais são as temáticas e como vai trabalhar e também o número de encontros. O que a gente destaca, que é importante, é que o profissional, quando for trabalhar com as crianças, ele faça com periodicidade isso e não, por exemplo, a cada dois meses, um encontro eventual para conversa sobre a cartilha. Que sejam, então, encontros periódicos, com frequências próximas, para que a criança tenha um melhor aproveitamento do material. Sugerimos que para aplicação do material, o professor possa ler as histórias para as crianças ou então pedir para que elas alheiem. Ou até que encenem um teatrinho. O mais importante nesse ponto é que, independente da forma de aplicação, a criança possa refletir entre elas e refletirem também sobre os conteúdos apresentados. A cartilha foi pensada para que você pudesse aplicar ou individualmente ou em grupo. Se você resolver aplicar em grupo, selecione o número de crianças que você está acostumado a trabalhar. Ou também você pode convidar um colega para te auxiliar na coordenação das atividades. Um outro aspecto que talvez é o mais importante é que você fique muito atento à fala das crianças, o que elas verbalizarem, o que elas relatarem durante os encontros. Na sequência, abordaremos pontos fundamentais para você ficar atento em relação ao relato das crianças na hora de aplicação da cartilha. Escute e observe o relato de cada criança, especialmente se ele for sobre uma violência mais grave que ela sofreu, como abuso sexual ou violência física. Agradeça a confiança que a criança depositou no grupo ao relatar essa experiência, mas cuide para que ela se exponha demais com seus colegas. Se isso ocorrer, busque essa criança individualmente e converse com ela em local reservado. Se você tiver dúvidas e se for necessária alguma notificação, procure adiação da escola, colegas ou profissionais da rede de proteção para fazer essa notificação da melhor forma possível. Quando uma criança relatar uma situação de violação de direitos ou de violência, procure compreender o sentimento dela e a relação que ela passa em relação a esse evento que ela relatou a você. Evite julgamentos e dê importância ao relato que ela lhe traz. Não prometa segredo à criança sobre o que você conversou com ela, pois você possivelmente terá de tomar alguma providência. Evite comentar com colegas o assunto de maneira desnecessária e de modo que exponha a criança, pois não falar o seu nome, mas comentar sobre o caso, não é uma questão de proteção. Então procure orientação em caso de dúvidas e colegas ou profissionais da rede para fazer essa notificação da forma mais adequada. Verifique se a criança necessita de algum encaminhamento. Se você ou sua equipe de trabalho verificar que é necessária a realização de uma denúncia de uma violência ou violação de direitos que a criança sofreu, ela poderá ser feita na delegacia de polícia ou através do DISC-100, que garante o anonimato tanto do profissional como da escola. Em caso de dúvidas, procure a rede de proteção ou o conselho tutelar. Após navegar pelo site da cartilha, sugiro que você não deixe de fazer o download do nosso livro Direitos Humanos, Prevenção à Violência contra Crianças e Adolescentes e Mediação de Conflitos, Manual de Capacitação para Educadores. Nesse texto, a gente trabalha sobre várias temáticas que foram discutidas ao longo da capacitação do projeto Escola que Protege. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto